Ecovias realiza obras no Sistema Anchieta Imigrantes e gera interdições nas vias. Você vai conferir detalhes de mais uma sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão. Trabalho infantil cai 14% em um ano e registra o menor patamar desde 2016, segundo dados do IBGE. No Entendendo o Direito de hoje, vamos falar sobre as responsabilidades dos aplicativos de transporte que muitas pessoas utilizam no dia a dia. E chegamos no meio de mais uma semana, hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Vamos juntos, o Seu Últimas Notícias está começando agora. Olá, boa noite para você. Confira o resumo de mais uma sessão ordinária realizada ontem aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Vários requerimentos foram apresentados pelo vereador Marcos Roberto Silva Ultinho na 38ª sessão ordinária, na última terça-feira. O vereador pede que se estude a possibilidade do aumento de vagas para idosos em casa de acolhimento, através de convênio com o município. Estudos de implantação para o aumento de leitos nas UTIs adulto e UTI infantil, pediátrica, no município, conforme preceito à Organização Mundial de Saúde. Outro requerimento do parlamentar é para ampliação do patrulhamento da Guarda Civil para 24 horas. O vereador pede também que o Executivo estude a possibilidade da implantação de novos projetos esportivos com maior diversificação das modalidades, a criação de abrigos municipais para acolher os animais em abandono e vulnerabilidade na cidade, a ampliação às vagas de acolhimento para a população de rua e estudos por parte do Poder Executivo, a fim de instalar novas iluminações de LED e a guarda-corpo onde houver necessidade. Na ordem do dia, um projeto de lei estava na pauta, o de autoria do vereador Alexandre Mendes Utopete, que dispõe sobre a fixação das informações em braile contidas em gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais e similares do município de Cubatão, para atendimento aos portadores de deficiência visual. A propositura foi aprovada em primeira e segunda discussão. A Ecovias realiza obras de conservação e manutenção nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Os reparos vão até o próximo dia 27 deste mês e haverá bloqueios em alguns pontos das rodovias. Até o dia 24 de outubro, a pista norte da rodovia Anchieta e a pista sul da Imigrantes permanecerá interditada. As obras da Ecovias acontecem das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã. Durante este período, os motoristas deverão utilizar apenas a pista sul da Anchieta para a descida e a pista norte da Imigrantes para a subida. Nos dias 25 e 26 de outubro, é a vez da pista norte da rodovia Imigrantes ficar interditada no trecho da serra. Portanto, das 11h30 da noite até às 5h30 da manhã, os motoristas deverão usar apenas a pista norte da Anchieta para a subida. As interdições fazem parte do programa de obras de manutenção e conservação realizada pela Ecovias, que tem como objetivo manter a qualidade das vias e a segurança dos usuários. Cubatão entrou para um ranking aqui na Baixada Santista, olha só. É na área da saúde, o município registrou um aumento em atendimentos médicos realizados. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cidade de Cubatão ocupou o segundo lugar no ranking da Baixada Santista a registrar o maior crescimento no número de consultas pré-natal, consultas a gestantes e também referente à vacinação de crianças com até um ano de idade. Os indicadores apontam um aumento significativo de 2023 para 2024. O índice se refere às vacinas contra difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por influenza tipo B e poliomielite inativada. O número de atendimento odontológico para gestantes, por exemplo, subiu de 7% para 53% em um ano. Uma das prioridades do plano foi a identificação de casos de gestantes de risco e a busca ativa de faltosas às consultas de pré-natal. A cidade de Cubatão apresentou melhoras em outros três indicadores, sendo eles a cobertura de exames de rastreamento do câncer do colo do útero, a ferição de pressão arterial e o percentual em pacientes com diabetes com solicitação de hemoglobina glicada, que passou de 3% para 19%. Olha, atenção para essa notícia. A Secretaria Nacional do Consumidor fará uma notificação para lojas e sites sobre a venda de suplementos nutricionais considerados adulterados. O órgão vai exigir que as empresas prestem devidos esclarecimentos em relação à comercialização desses produtos. Em pesquisas realizadas, algumas marcas de creatina, por exemplo, apresentam índices de até 0% em sua composição. Agora chegou a hora de saber como é que vai ficar o tempo aqui na nossa região. Confira com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem por todo dia. Há previsão de chuva passageira à tarde e à noite. As temperaturas sobem variando entre 22 e 32 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 99%. Olha, mesmo sem ir até a Rússia, o presidente Lula participou do BRICS e por lá ele falou sobre os conflitos em alguns países e também sobre questões climáticas. Passou ontem na Rússia a primeira cúpula do BRICS com a participação de novos integrantes. O chefe do Executivo Brasileiro participou de maneira remota pela internet. Lula está no Palácio da Alvorada. No país de Vladimir Putin, o presidente Lula é representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. O presidente Lula pediu pela paz na guerra entre a Rússia e a Ucrânia por videoconferência realizada na sessão da cúpula dos BRICS que está sendo feita na Rússia. Lula não participa pessoalmente devido ao acidente que sofreu em Brasília no último final de semana. Ainda de acordo com o presidente brasileiro, nosso país irá reafirmar a vocação no bloco na luta por um mundo multipolar e por relações mais assimétricas entre os países quando o Brasil assumirá a presidência do BRICS em 1º de janeiro de 2025. Vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartagens no acesso a vacinas e medicamentos como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Os BRICS foram responsáveis por parcelas significativas do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram o mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Olha, visando melhorias com você, cubatense, a Prefeitura realizou mudanças nos telefones de atendimento do Paço Municipal. Quem te conta as novidades é a repórter Marcela França. Agora, moradores da cidade de Cubatão podem contar com novos números de telefone para se comunicar com a Prefeitura Municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão, a mudança tem como objetivo aprimorar a comunicação entre a administração pública e os cidadãos cubatenses, além de garantir um atendimento mais eficaz. Entre as mudanças estão os ramais da telefonista do Paço Municipal. O número atual é prefixo 13, telefone 3513-4001, os ramais 4000, 4001 ou 4002. E para mais informações e obter, inclusive, outros números que também mudaram, é só acessar o site da Prefeitura no endereço www.cubatão.sp.gov.br. E agora falamos de oportunidade no mercado de trabalho, tem vagas de estágio na empresa Rumo Logística. A concessionária Rumo está em busca de novos talentos e as oportunidades estão abertas a todas as pessoas com perfil colaborativo e inovador. A empresa, em parceria com a Eureka, uma plataforma digital especializada em recrutar jovens talentos, está com inscrições abertas para o programa de estágio 2025 e tem vagas aqui para a Baixada Santista. O programa é destinado para alunos matriculados em cursos das modalidades de bacharel, licenciatura e tecnólogo, com formação prevista de junho a dezembro de 2026. Os aprovados terão bolsa auxílio, vale refeição e alimentação, vale transporte, assistência médica e psicológica, entre outros benefícios. Além disso, a empresa oferece treinamento para atuar em áreas operacionais e administrativas. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro pelo link app.eureka.me barra oportunidades barra estágio rumo 2025. A previsão do início do estágio é em fevereiro do próximo ano. Olha, agora falamos de uma boa notícia aqui no Brasil. O número de crianças e adolescentes submetidos ao trabalho diminuiu 14% no ano passado. Com isso, chegou ao menor patamar desde o início da pesquisa realizada pelo IBGE em 2016. Mais de um milhão e meio de brasileiros mirins enfrentavam a situação de trabalho infantil no ano passado. Por mais que possa surpreender, é o menor número da série histórica iniciada no ano de 2016. Com isso, representa a queda de 14,6% na comparação com 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios Contínua sobre Trabalho de Crianças e Adolescentes. Esses jovens da pesquisa divulgada pelo IBGE são de idades de 5 a 17 anos. Outra boa notícia é que o contingente da lista de piores trabalhos infantis também diminuiu e atingiu o menor patamar do ano. A queda foi de 22,5% se comparado ao ano de 2022. Ainda de acordo com a pesquisa, o crescimento do trabalho infantil aumenta de acordo com a idade. Os dados de 2023 mostram que a faixa etária era de 5 a 13 anos de idade, com 1,3% das crianças enfrentando essa situação. O comércio e reparação de veículos são os setores que mais utilizam mão de obra infantil, com um total de 27%. É importante ressaltar que a legislação brasileira proíbe qualquer forma de trabalho para crianças de até 13 anos. Após essa idade, é permitido o trabalho como aprendiz. Realmente é uma excelente notícia, né? Que continue assim e que os índices venham diminuir cada vez mais. E agora vamos de esporte aqui no N. Olhem mais uma rodada da Série B. O Santos ganha do Ceará, segue na liderança da competição, abrindo 7 pontos contra o 5º colocado, Vila Nova. Na noite da última terça, Santos e Ceará se enfrentaram. O confronto era de extrema importância para as aspirações de ambas as equipes no campeonato, e o dono da casa foi vitorioso no duelo. O gol solitário da partida foi marcado pelo Pituca. Após jogada pela esquerda, Serginho fez o cruzamento milimétrico pro camisa 21, que fez infiltração na grande área e cabeceou no canto direito do goleiro Bruno. Um gol que significou 3 pontos pra equipe que segue na liderança. Além da permanência na primeira colocação, os 3 pontos fizeram o Santos se distanciar do 5º colocado, o Vila Nova. A equipe goiana ganhou do Amazonas por 1x0 e assumiu a 5ª colocação, empurrando o Ceará pra 6ª posição. A briga por posições também está interessante no G4. O Mirasol ganhou do CRB fora de casa por 1x0 e permanece na 4ª colocação da Série B. Já o Novo Horizonte, em casa, ganhou do Havaí por 2x0 e assumiu a 2ª colocação. Mas a equipe de Novo Horizonte só continuará na vice-liderança se o esporte, que joga amanhã em casa, não conseguir uma vitória contra o Guarani, o lanterna da competição. Depois do intervalo, falaremos sobre as responsabilidades dos aplicativos de transporte que muitas pessoas utilizam aí no seu dia a dia. É o nosso quadro Entendendo Direito. É daqui a pouco. Até já! Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa. Pode ser próximo ao trabalho do pai. Ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o DISC-100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o DISC-100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, governo federal, pátria amada, Brasil. Já estamos de volta com o seu Últimas Notícias e agora é a hora do nosso quadro Entendendo Direito. Em uma era da tecnologia que vivemos atualmente, quais são as responsabilidades daqueles aplicativos de transporte com os dados e também com os usuários? Para a gente saber mais, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Guilherme Craveiro, que vai falar um pouco mais para a gente ir sobre esse assunto e esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema. Dr., mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão aqui nos vendo. Será um prazer aqui conversar um pouco sobre a responsabilidade dos aplicativos de transporte. Aplicativo extra se tornou comum na sociedade, né? Hoje em dia, doutor, todo mundo tem um aplicativo no celular e utiliza. Qual é a relação aí desse aplicativo hoje em dia de transporte com a pessoa que faz uso ali? E até que ponto o app tem essa responsabilidade com o passageiro? Então, Jefferson, vale a gente dizer muito para começar aqui que a regulamentação desses aplicativos ela ainda não está finalizada. Há uma série de quesitos a serem analisados pelo nosso legislativo, pela Câmara dos Deputados do Senado Federal, de forma que criem regras específicas. O que vem ocorrendo hoje são os julgamentos dos casos concretos. E aí os nossos tribunais, o nosso judiciário, de forma atípica, acabam legislando, criando entendimentos que fazem o nosso ordenamento jurídico segui-lo. Especificamente sobre a responsabilidade civil, como é que eu posso explicar isso para quem está nos assistindo? A responsabilidade civil é até onde o aplicativo vai responder mediante os seus usuários para um dano cometido pelo veículo em que ele está sendo transportado ou até pelo motorista. Então, há uma discussão muito grande dentro da jurisprudência, dentro do nosso ordenamento jurídico, de qual que é o limite dessa culpabilidade, qual que é o limite da responsabilidade dos aplicativos. Eu espero aqui hoje poder tirar um pouco das dúvidas e explicar um pouquinho como é que funciona. Doutor, quando esses aplicativos chegaram aqui, para muitos usuários, era o transporte para o meio do carro. Hoje em dia tem a moto, agora está sendo utilizada. Quais os direitos para os usuários, amparados para eles, em casos de acidentes e também de danos nas corridas, tanto do carro quanto da moto? Então, Jair, isso é legal. Hoje os tribunais já têm um entendimento um pouco, não digo pacificado, mas majoritário, quando se tratar de algum tipo de culpa do motorista, o aplicativo responde conjuntamente. Porque o aplicativo nada mais é do que ele tem que cuidar de quem presta serviço mediante a ele. Então, assim, os motoristas hoje que estão, seja através de uma moto, de um carro, eles estão registrados dentro da plataforma e é dever do aplicativo fazer certidão de antecedentes criminais, você ter verificação facial para verificar se realmente é aquele motorista que está realizando o trajeto, realizando o transporte. Então, mediante tudo isso, atestar, verificar se eles preenchem todos os requisitos de CNH, se a CNH não está vencida, se o veículo tem condições de transportar alguém. Vale ressaltar que muitas das pessoas, inclusive eu era, até pesquisar um pouco mais um tipo de pessoa dessa, que quando termina uma corrida, você não avalia o motorista, você não avalia o carro que você está utilizando. E aí, com isso, traz uma ineficácia mediante a prestação de serviço do aplicativo. Porque a única maneira dele saber se o motorista, ele respeita as normas de trânsito, se ele faz o transporte com uso excessivo de velocidade, se o carro que ele está realizando o transporte está um carro habitável para a realização do serviço, é mediante os usuários ele irá fazer a avaliação do serviço que foi recebido. Então, aqui vale a pena também a gente trazer para os usuários essa responsabilidade, que vocês devem realizar esse tipo de resposta mediante o serviço prestado, para que o aplicativo continue tendo a responsabilidade de zelar o serviço e que o motorista tenha algum tipo de responsabilidade também, para que ele seja culpado, caso ocorra algo, e que o aplicativo, pelo menos, tenha a forma de cuidar e tentar evitar isso ao máximo. Uma forma de manter a comunicação do aplicativo e também do passageiro. Agora, em situação de assédio e também de violência, qual a proteção que tem o passageiro aí em relação ao motorista e também com a empresa do aplicativo? Infelizmente, as pessoas aqui no nosso país, principalmente os homens, quando realizam o transporte de mulheres sozinhas, que acabam, não vale a pena a gente nem falar, nem exemplificar, mas que acabam cometendo algum tipo de crime perante as mulheres. Então, assim, hoje, eu sei que alguns aplicativos, não vou falar por todos, mas alguns aplicativos têm a questão da margem de segurança, onde é um simples local dentro do próprio aplicativo que você clica, ele aciona 190 sem que você precise ligar e já te passa automaticamente a localização do seu celular, ou que você grave facilmente a corrida, que você faça qualquer tipo de gravação de áudio que está ocorrendo ali no momento, para que isso vire depois uma prova que você possa entregar, seja no meio judiciário, seja autoridade policial de algum crime que você sofreu. Então, procurem dentro desses termos e condições dos aplicativos, se o aplicativo que você usufrui tem essas questões de você acionar 190 sem precisar pegar e digitar, porque às vezes a gente sabe que é uma questão muito rápida. Então, você que está ali de forma a se preocupar, já sentiu que tem uma questão estranha, ele está fazendo, o motorista está fazendo um caminho diferente do GPS, então você tem essa possibilidade, você tem esses mecanismos que o próprio aplicativo lhe fornece para que você possa avisar que está pelo menos com medo de algo que está acontecendo. E vale se dizer, se você achou errado, não tem problema nenhum, isso não vai lhe gerar culpa, não vai lhe gerar nenhum tipo de calúnia, difamação, injúria perante o motorista. É só, ele vai ser provavelmente parado em uma abordagem policial e o policial vai verificar o que está acontecendo, ele não vai saber que foi você que acionou, não vai saber de nada. Então, procurem esses mecanismos de segurança para que vocês possam segui-los. Doutor, há um tempo atrás houve uma manifestação dessa categoria dos funcionários, não, dos prestadores por aplicativo. Eles são funcionários da plataforma, da empresa, ou eles são prestadores de serviço? Até que ponto eles se enquadram nessa lei de trabalho ou não? Então, esse é um tema, eu ouso dizer que na justiça do trabalho, esse é o tema de maior discordância nacional. Nós temos o pessoal um pouco mais de direita, onde diz que não devem ser registrados os funcionários, eles devem ter uma liberdade para atuar de forma incondicional, e existe um pessoal um pouco mais de esquerda que busca o entendimento de que é necessário sim o registro do vínculo. Quais são os prejuízos, possíveis prejuízos e possíveis benefícios disso? Bom, os prestadores, caso eles sejam registrados pelas empresas em que eles trabalham, que eles prestam serviço, eles teriam acesso a um INSS, a um FGTS, a um controle de jornada. Quem nunca foi sair de manhã cedo, pegou um motorista que estava trabalhando desde as 10, 6 horas da noite do dia anterior e você fica receoso para saber se o reflexo dele está em dia. E não há esse tipo de controle dentro do aplicativo. Hoje, você consegue exercer um limite máximo ali, o aplicativo, você coloca ele para rodar, ele te dá um horário limite, só que nada impede que ele realize esse horário limite dentro de um aplicativo e depois abra o outro aplicativo e continue rodando. Então, se você é funcionário específico de um aplicativo, isso vai fazer com que aumente o controle dessas plataformas, para que elas consigam cuidar e zelar, não somente pelo bem do usuário, mas também do prestador de serviço, que seria o motorista. Então, há essa discordância, há esse embate que é denominado hoje de uberização e isso não inclui únicamente os aplicativos de transporte, inclui iFood, Rappi, aplicativos de delivery de comida, se o prestador deve ou não ser registrado pela empresa. Confesso que eu, como atuante na área do direito do trabalho, na área do direito do trabalho, não tenho uma posição fixada por isso. tendo em vista que não se deve afirmar que o fato de você registrar os prestadores de serviço vai fazer com que as empresas fujam do Brasil, aumentando, sendo mais taxadas, dentre outros argumentos. Eu acredito que eles devam ter o mínimo, mas como que será aplicado esse mínimo de forma isonômica a todos? Então, realmente é uma situação bem turbulenta, bem delicada, em que nada mais nada menos de que quem é prestador e usuário disso deve ser ouvido para que a gente chegue em um denominador comum e uma regulamentação válida para todos. Doutor, em caso de acidente, durante a corrida ali no aplicativo, quem vai se responsabilizar? Só o motorista, o aplicativo ou ambos? Não, ambos. Hoje, volto a dizer, não é lei, não é uma previsão legal, é o entendimento do nosso poder judiciário. Hoje, sim, se você sofre algum tipo de acidente dentro de um carro de aplicativo, a empresa no qual você pediu o serviço também responde de forma solidária. O que é isso? Responde igualmente ao motorista. Então, se o motorista tem ou não tem dinheiro na conta, tem ou não tem bens para caso você ganhe uma indenização e executar, isso não será problema. As empresas, obrigatoriamente, terão de responder conjuntamente. E aí, quando os motoristas não agem de acordo com as regras da empresa, o que o passageiro pode fazer ali? Só reclamar? Tem alguma outra medida que ele pode fazer a mais em relação a esse motorista para com a empresa ou também perante a justiça, digamos assim? É, aquilo que eu falei anteriormente. No caso de ser uma questão um pouco mais urgente, é válido no momento da corrida ou logo que terminar a corrida que você, dentro da sua avaliação, você demonstre, você diga à empresa qual que é o tipo de perigo, qual que é o tipo de insatisfação que você tem com o serviço prestado, para que ocorra de uma forma um pouco mais completa a fiscalização da empresa. Mas, volto a dizer, qualquer risco que você sofrer, qualquer situação, basta ligar o 90 na polícia que ela deverá e veriguar se está acontecendo alguma coisa. É, e tem alguns aplicativos até que tem uma compartilhar, corrida, que garante tomar mais uma segurança aos usuários. Doutor, muito obrigado, uma boa noite para vocês e é sempre bem-vindo. Obrigado, Jefferson, obrigado a todos que acompanharam o programa. Até semana que vem. Para você, uma ótima noite. Nós voltaremos amanhã à parte das 6 e 15. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.